Atenção pessoal, esse vídeo contém surtos, gritos e imagem da vida real. Então fica nesse vídeo todinho pra você ver tudo o que aconteceu. São muitos surtos. Aham! Gente, primeiro eu tirei o meu descartes e fui ver se o Juju tinha chegado por gema. Não sei de onde eu tirei que a Juju tinha chegado por gema. Eu vi um vídeo de um cara jogando e pensei que ela tinha chegado, mas ela só chegou por R$ 94,90 na loja. Promoção! Pois é, é uma promoção que ela não vai ter, porque R$ 94 num jogo nem pensar. Ó, agora eu fui abrir minhas 10 caixas cacaça, gente. Eu ganhei muito dinheiro e bastante acessório. Ó, deixa um bim de like e se inscrevam no canal, gente. Espeito de jogador. Cadê? Ó, nossa! Tá vendo, gente? Quanta moeda eu ganhei, tipo. Eu fiquei muito rica. Fiquei com umas 4 mil moedas. Gente, ó, ainda não vai vir nada, gente. Nem lembro o que eu tirei. Tá vendo quanta moeda ganhei? Olha isso! 90% moeda. Cadê? Acessório da Piper, gente. Eu uso bastante a Piper. Eu ganhei o Denamike Decomposto. E pessoal, eu vou recomendar pra vocês. Agora vai vir uma parte que a Bia surtou. Surtei. Então, por favor, abaixem o volume. É melhor pra sala de mental de vocês. Pois é, pessoal. Abaixem o volume. E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Olha que fofo! A Pena e coxininha, gente. Eu nem uso a Pena, mas eu gosto. Ela é bonitinha. Eu não sei pra que serve, não. Mas ela é bonitinha. A musquinha da Pena. Pessoal, então agora é a hora de vocês abaixarem o volume. Não, não é bonitinha. Tá encerrando! Eu peguei o kit! Eu peguei a porta ali do kit! Eu peguei o kit, mãe! Você sabe o que ganhou o kit? O balerro é chupado, o balerro é joteado, o balerro é incrível! Numa casa de Halloween! Ah, não! Eu... Como é que tira a print disso aqui? Mãe, eu... Mãe! É você que eu rio, seu choro! É você que eu rio, seu choro! Ela ia se tremendo toda porque ela ganhou o tal do kit. E ela tá aqui com a roupa dela de ralô. Eu não sei se eu rio, seu choro, porque o balerro em si é bom, mas ele é odiado! Cara! Eu peguei o kit! A bagunça da cara... Como é que tira a print? Cadê o negócio de print? Gente, ela tá tremendo. Vai, bota a mão aqui, a mão. Eu tirei print. Ela tá tremendo. Eu peguei o kit, cara! O kit! Eu tô tirando o print errado! Cara... Cara! Eu não tô acreditando! Cadê o kit? É, gente! Eu ganhei um... Ele tem skin? Ele tem skin? Tem! Gente! Qual é a chance? Para de filmar minha puça! O quê? Para de filmar minha puça! Eu vou trocar, eu vou colocar o kit na minha fotinha! Cara! Eu tenho que falar isso pra uma amiga minha? Calma, cadê? Eu sou o Manoel hoje, gente! É a emoção de minha! Aqui, a manhã de Halloween! Cadê o kit, caramba? Eu quero colocar ele na minha foto! Pô! Eu nem tô achando aqui! Tchau, gente! Tchau! Sabe pra quem eu vou mandar isso, né? Obrigado.